Olá, sejam bem-vindos a este vídeo tour e hoje estamos aqui na rua Cláudio Pinto Severo. Começa aqui pela cozinha, é um flat, né? Então temos a cozinha integrada à sala e aí o proprietário fez essas divisórias aqui, então aqui seria, daria para ser um outro quarto, um escritório para quem trabalha em casa e aqui um quarto, né? É uma cama de casal com espaço do lado e tem uma varanda, olha, uma varanda bem espaçosa, dá para botar uma mesinha, uma cadeira, aproveitar essa brisa e a vista para a área do condomínio, né? Vou mostrar para vocês agora aqui o banheiro. Ó, está o corredor, vou mostrar para vocês aqui o banheiro. Ó, banheiro com index, vaso tudo direitinho. Então está ótimo, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo e se quiserem mais informações é só ver aqui abaixo. Obrigada!